Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A ministra Tereza Campelo concede entrevista à imprensa neste momento após a apresentação dos resultados do Plano Brasil Sem Miséria. Vamos acompanhar. Nós tínhamos uma meta com o governo da presidenta Dilma, um conjunto de metas, conseguimos cumprir todas elas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que valorizar muito no Brasil, não só ficar valorizando aquilo que teve atraso, valorizar o que não teve atraso e que cumpriu metas até para mostrar que é possível cumprir metas e nós cumprimos. Segundo, uma das grandes metas que era tirar as pessoas da extrema pobreza do ponto de vista da linha, que é essa linha internacional, 1,25 dólar, a gente conseguiu e com isso 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Nosso esforço, no entanto, não é só de renda. Nós temos o esforço de levar acesso à qualificação profissional, a microcrédito, a oportunidades variadas, inclusive de emprego. E esse trabalho é um trabalho que continua. Continua porque a população pobre no Brasil ainda precisa de muito acesso. A gente precisa impedir que as pessoas também retornem à extrema pobreza. O mundo vive uma situação de crise, portanto, o nosso olhar tem que ser um olhar reforçado sobre os pobres. Então, nós continuamos com o nosso trabalho, o Bolsa Família continua, o esforço de inclusão econômica e de desenvolvimento econômico continua. Ministra, a senhora falou que na área rural o problema da extrema pobreza ainda era maior. Teve várias ações voltadas ao público rural. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho. Teve uma ação grande, específica, voltada à população rural. Por quê? Porque é diferente você fazer qualificação no meio rural, por exemplo, elevar assistência técnica, elevar água. No caso do meio rural, nós tivemos uma ação gigantesca, muito bem sucedida, que é conseguir construir 780 mil cisternas. Isso é um feito olhado hoje pelo mundo todo, 780 mil cisternas em três anos e meio. Agora, essa agenda também coincidiu com um período duríssimo de seca no Brasil. Nós passamos, nesses últimos três anos, pela pior seca dos últimos 50 anos. Mesmo com a seca, nós não vimos saque, nós não vimos êxodo rural, nós não vimos a população desesperada de sede. Por quê? Porque nós conseguimos chegar com Bolsa Estiagem, com Bolsa Família, com água. Agora, nós queremos mais do que isso. Então, a agenda no rural é uma agenda ainda mais reforçada no próximo período, porque a seca foi uma seca que nos atingiu duramente. Obrigada, gente. Essa foi a declaração da ministra Tereza Campelo, que falou com a imprensa após a apresentação dos resultados do Plano Brasil Sem Miséria, que retirou 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.